quem é nossa já vou quem é você que nojo como você sabe o nome da minha mãe eu achei essa carteira no chão Nossa você tem certeza que essa carteira da minha mãe sim eu olhei uns documentos aqui tá nesse endereço aqui eu não vou pegar nisso não moça joga aqui dentro depois eu passo um álcool joga aqui dentro Nossa que inconveniente você sai da porta da minha casa nojenta eu já falei para você sair aqui da porta e vai tomar um banho nojenta o moço é porque eu tô com fome nem é para mim eu quero ver se você tem um pouquinho de comida para minha irmã eu não acredito que eu tenho mais outra fedorenta aqui na porta da minha casa eu não tenho culpa se vocês estão com fome tá bom sai da porta da minha casa eu não tenho culpa se você está com fome vocês estão precisando de tomar banho não é de comer não suas indecentes rápido sai da porta da minha casa antes que eu chamo guarda para levar vocês o que é isso mamãe que tá acontecendo aqui mamãe eu não tô aguentando essas mendigas aqui ó tá no maior fedor aqui na porta de casa já tô embruendo o estômago mas apareceu aqui falando que achou sua carteira sim eu pedi minha carteira mesmo então essa carteira é sua sim pois é mamãe agora vai ter que desinfetar ela tá só o fedor sim falando nisso eu ia até blocar meus cartões mas a hora do lanche vamos lanchar não entra mamãe não mamãe e para de olhar para mim não sei onde que a minha mãe tá com a cabeça a gente traz tira a mão da boca nojenta sem postura vê se como direito tá sua desfomeada mas o que que é isso aqui aqui que eu trouxe pra vocês mamãe o que a senhora tá fazendo não acredito viu eu que coloquei aí para elas sentarem senta aqui como que a gente vai usar essas cadeiras depois mamãe os pratos dela vai ser o mesmo eu já tinha preparado os pratos lá de isopor não é possível que a senhora tá tratando essas indigentes dessa forma os pratos vai ser o mesmo isso que eu tô falando com você tá bom não sei o que que tá acontecendo com a senhora não tá vendo onde já viu isso aqui ó pode comer pode comer tem jogo tem sim filho por favor tá eu sou para comer com elas mamãe olha a forma que elas estão comendo filho por favor traz o suco né tá bom ela tá comendo tudo seco anda gostoso pode comer tudo que tem direito tem tem mais olha o suco aí toma não pega em mim menina filho senta aqui sente mamãe eu acho que a senhora tá querendo me castigar mas se a senhora quiser me castigar tira 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 a mesada não faz eu passar por isso não pode comer com tudo que você quiser menina ó não tem mais louco que eu quero mais suco eu quero mais suco mamãe nunca Magazine assim a situação deixa eu comer muito gostoso senta aqui filho senta aqui ó ó mãe porque que sabe que vai fazer isso comigo Não, come isso logo e vai embora Tia, tem como fazer uma marmitinha pra gente levar? Coloca tudo na sacola e manda-as embora, mamãe Tá bom disso aqui Põe elas pra ir embora Mamãe, põe na sacola e manda-as embora, mamãe Não, pode comer o tanto que vocês quiserem Obrigada, tia Já encheu? Nossa, não terminou ainda não Então come logo Calma, filha, eles estão com fome Tô com medo Olha o jeito que elas comem Come, mamãe, come pra nós ir embora, come Mamãe, eu não aguento mais isso Vou pro meu quarto Vocês podem comer à vontade Eu vou ter uma conversinha com ele e volto já, tá? Moço, desculpa, tá? Tá desculpada Não se preocupe Come à vontade Come, maninha, come Come Esse é duro Mas nós temos que comer, maninha Pode comer você, pode comer o meu Não, come também Você não comeu nada Já veio pra gastar Filho, me conta O que é que tá acontecendo? Por que você fez tudo isso? Olha, mamãe, eu que quero que a senhora me explique o que é que tá acontecendo Daqui a pouco a senhora vai trazer eles pra dentro do meu quarto também Vai dar as minhas roupas Que situação é essa que a senhora tá me colocando? Eu não tô te entendendo A senhora perdeu o juízo, foi? Não, filho É... Só hoje que eu vim te contar O que, mamãe? Não, não É... Quando você era pequenininho A gente já viveu esse mundo que elas eram Como assim? Eu já fui morador de rua? Sim, a gente não tava daquele jeito É porque você era muito pequeno Mamãe, mas por que a senhora nunca me contou isso? Mas... Tudo tem um quê, né? Oi, moça Oi Posso te ajudar? Quer um prato de comida? O que eu queria mesmo era que você me ajudasse no meu trabalho Não seja por isso Eu vou te ajudar das duas formas, tá bem? Te dar um prato de comida e um trabalho Tem água ali Agradecida, eu aceito Tem água ali pra vocês Me acompanha? Uhum Foi isso, filho, que aconteceu E até fome a gente passou Nossa, mamãe A senhora nunca me contou que sofreu tanto nessa vida Me perdoa por fazer a senhora passar por essa situação Perdoa sim, filho Agora a senhora me fez me fazer sentir muito mal Porque talvez a senhora já até passou por essa situação, né? Pessoas como eu te maltratando na rua Vamos lá, eu devo desculpas a elas Deve sim Ai, me sentindo tão mal Meninas Não precisa ter medo de mim Eu gostaria de pedir desculpa pra vocês Eu tô me sentindo muito mal Na verdade até envergonhado Conversei com a mamãe E ela me explicou como que é a situação de vocês Como é ser morador de rua E depois disso Eu refleti bastante sobre a vida E gostaria de fazer um convite especial pra vocês Vocês têm onde passar a noite? Aqui em casa tem um quartinho Um quartinho bem aconchegante Se vocês quiserem Eu gostaria de ser o irmão mais velho de vocês E cuidar de vocês Vocês aceitam morar conosco? Aceito Então venha me dar um abraço Vem mamãe Mas antes Eu quero que vocês tomem um banho Daqueles Vai, vai, vai Vamos lá comigo Minha filha Aqui está seu blazer Não esquece Eu já falei Então não me chamar minha filha É dona Bárbara O corpo tá bem aqui Quer que a barranca também? Desculpa dona Bárbara Sim Ai, cada coisa Se não fosse eu Não tinha vontade de me levar Dinheira que me agradeceu Manta ingratidão dessa menina Viu? Dei tanto amor e carinho Que eu recebi troca Rebeu o dia dela Sinceramente Oi, bom dia Bom dia Ué, o que foi? Tá abatido hoje? Não, é impressão sua Não, não é impressão não Eu te conheço Você sempre pra cima É só cansaço mesmo É só cansaço? Tem certeza? Tem Olha, você pode dizer pra gente Se tiver passando mal Não, é só cansaço mesmo Não, é nada demais Não, eu te conheço Você não é de reclamada Eu pode Pode tirar o resto do dia de folga Tô vendo que o serviço já tá adiantado Você não precisa pagar de heroína Acabou então É, realmente Você é um ótimo marido pra Bárbara Ela tá de parabéns Oi, amor Oi, como é que você tá? Tudo bem, meu bem Eu quero te avisar que a Jaene tá com dia de folga hoje Porque eu cheguei e ela tava um pouco abatida, sabe? E ela não é de fazer corte mole Então achei melhor dar folga pra ela, né? Folga? Ai, é cada coisa, viu? Folga, vai dar folga pra... Ela tá fazendo corpo mole Ela é paga é pra trabalhar, não é pra tirar folga não, viu? Ó, deixa eu te falar uma coisa Se precisar de qualquer coisa aqui pra arrumar Não conta comigo, tá? Já que você deu folga pra ela Se vira O que que é isso? Ela tá sendo grosseira só por causa de ver a Jaene É como é de agir dessa forma? É, a mulher tem idade pra ser a mãe dela Tá visivelmente cansada Porque isso aqui é um serviço sério Um serviço pesado E eu só quis dar uma ajuda pra ela E não Não tem, não Tem alguma coisa acontecendo Minha filha Minha, você tá ardendo em febre Tira essa coberta Você não pode ficar assim não Vai só piorar Eu sei, mas não pode E essa tosse aqui não para? Aqui, ó Fiquei um melzinho ali com açafrão E você toma, que é ótimo Vai Com essa tosse Logo, logo você fica boa É, amor, tá bom, hein? Nossa, que maravilha A gente tá cuidando dela Parece minha mãe Tô me enfiado E parece empregado É, logo, logo ela fica boa Né, dona Bárbara? Eu vou deixá-la sair Obrigado Qualquer coisa eu vou estar me chamando Não, tá tudo bem Lá eu vou dar uma olharada Oi, tia, como é que você tá? Tô bem também Nossa, que saudade, tia Pois é, a gente mora na mesma cidade Demora um tempão pra se ver É, eu tava até pensando em reunir a família toda e fazer um jantar O que que você acha? Acho ótimo, minha querida É, que assim a gente se vê, né? Mata a saudade Hein, tia, mas Vem cá Você acha que a Bárbara vai? Olha, você sabe como ela é Então Nem sei te responder ao certo Se ela vai ou não Ai, tia, pois é, é tão complicado, né? Por que que ela, assim, não sei quem que ela puxou Eu só sinto muito pela senhora Porque não deve ser fácil, não, viu? Não, então tá, tia Eu vou fazer assim Eu vou te chamar por mensagem E aí, gente, conversa melhor E marca tudo certinho, tá bom? Tá bom Beijo, tchau Beijo Nossa, eu fico indignada Como que pode existir uma pessoa assim? E o pior, isso é da minha família, né? Uma vergonha pra família Como que pode, gente? Não, e o pior ainda É a minha tia se submeter A ser empregada da própria filha Que absurdo O que que tu tá fazendo? Que eu escutei meu nome bem ali Tô assistindo um vídeo que tão engraçado Você não tem noção Sei, é paga pra ficar sentada aí, minha linda? Ah, tá A sua prima me ligou Hum, e ela queria? Ela falou que Pretendendo fazer um evento aí pra reunir toda a família Eu achei super interessante Você vai, né? Eu? Tô de brincadeira, né? Eu não considero nem você ainda Também naquela nova famíliazinha lá Hum, hum E... O que que você tá fazendo sentada aí? Né? É porque que você me deu o remédio Que você pode ficar aí de boa, não? Ó a zona que tá nessa casa É, eu vou cuidar de tudo Pode ficar tranquila É É importante que você tá bem, né? É, eu tô bem, né? Mas vamos ajeitar logo Que é... Tá, ó Bagunçado Não tá dando pra você ficar aí sentadinha não, minha nãozela Deixa eu ir também Que eu tô bem atrasadinha Essa menina, ela não tem jeito Como ela é irredutiva Tá acontecendo? Ei, tá tudo bem contigo? Ah, não É pouco caso, só É draminha isso aí, só Tá se sentindo bem? Tem uma queda de pressão aqui Não, a vista escureceu Não, sério A vista está escurecendo A gente tem que cuidar disso Não dá pra ela, não Amor, você não fez nada Você tá vendo ela passando mal? Você não fez nada Eu tô passando mal A gente tem a sua cena Você quer que te leve no posto? Que levaram no posto Vai gastar com remédio Amor, isso Ela cai dura aqui no chão Eu vou te levar no posto, tá? Fala pra quê Deixa ela ir, a sua cena Eu faço de coração aberto, viu? Porque ela cuida da gente É como se fosse da família Vem cá Ai, que gafalinha Amor Tem horas que eu não te entendo, viu? Ela já foi de mim na toa mesmo? Tem horas que eu... Não é à toa Então, Thiago Ela tá bem Ela tá um pouco desidratada A gente já medicou ela Tá tomando um som Mas eu falo uma coisa Você que tá acompanhando ela mesmo? Sim, eu sou a cumprante dela Que engraçado A última vez que ela veio aqui Era a filha dela Tava acompanhando ela Ih, mas eu não sabia que ela tinha filha Se a filha dela Mas vai ter que ver que da última vez A última consulta dela Bárbara Cardoso Bárbara Cardoso? Que coincidência Minha mulher também se chama Bárbara Cardoso É Acaso não é a mesma pessoa? Sim Obrigado Obrigada Calma É Fiz de coração aberto Tá tudo bem Mas antes disso Eu quero saber uma coisa Tá acontecendo alguma coisa Muito estranha Entre você e a minha esposa E eu não sabia o motivo E ficava com muita vergonha De perguntar pra vocês E acabei descobrindo Nessa sua internação Que você é a mãe dela Por que você escondeu isso? E como você descobriu? Porque o seu nome Tá lá na lista Médico Seria inevitável É isso mesmo A Bárbara é minha filha É uma notícia muito boa Mas Porque você é uma pessoa muito querida Só que Por que você se sujeitou a isso? Por que você Deixou ser tratada Só como uma empregada? Tudo por amor Eu queria ficar perto da minha filha Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor Eu nunca pude dar a vida Que a Bárbara merece Nunca fui ligada Tudo pra ela Porque minha filha É uma princesa E eu sempre fui muito pobre Meu poder é que eu tive Sempre um baixo Então Até ela te conhecer Eu percebi Que ela estava bem Rendo tudo Como ela sempre sonhou Você acha que eu iria Intervir? Você acha que eu iria Estragar tudo isso? Jamais Mas é claro É claro que você deveria Ter feito isso Primeiro eu queria te considerar Minha sogra E segundo que eu não ia tolerar O que ela está fazendo contigo Ela pisa em você Ela te destrata Ela te trata como um nada É realmente Você tem razão Filho nenhum Pode tratar uma mãe Dessa forma É desrespeitoso Vamos lá Numa lição Já era a hora né Gastou todo o nosso dinheiro Nosso dinheiro? Vivo Meu dinheiro Eu gastei por uma boa causa Que foi ajudar a sua mãe Hã? Como assim você contou isso pra ele? Não Ela não me contou nada Eu descobri no sistema do hospital Você Você não ia me contar Esse mínimo detalhe? Ai não estou sabendo Olha Se você não tinha nada Agora não vai ter mesmo Ela vai ter sim Ela vai ter sim Porque eu e você Estamos acabados Você não vai usufruir Mais do meu dinheiro Enquanto isso A pessoa que você tratou Como um lixo Ela vai usufruir Da nossa casa Que ela ajudou Indiretamente a conquistar Você está de palhaçada Não Eu não estou de palhaçada não Eu nunca falei tão sério Na minha vida Você acha que eu vou continuar Com uma pessoa Que trata a própria mãe Como se fosse Merda? Tá bom Os dois se merecem Pois é amiga Eu estou em uma empresa nova aqui Até hoje eu não conheci o dono Mas eu entrei como gerente Pensa Só um minutinho amiga Felipe Oi Mônica Sou eu mesmo Lembra de mim? Lógico Lembra do ensino médio Sim é Agora eu Você terminou sim Tentando lixo Hã? Não entendi Nossa Deixa eu te contar Eu sou gerente dessa empresa Meu bem Ah você é a nova gerente? Sim Ah sim Bom saber Mas um dia Um dia você chega lá Talvez você vire o chefe Da limpeza Alguma coisa Nossa Mônica Meu sonho de consumo Pois é né Mas quem estudou Estudou né meu bem Quem não estuda Infelizmente Pois é fazer o que né Agora eu vou entrar ali Para a empresa ali Depois da conversa Você trabalha aqui? Trabalho Trabalho sim Na limpeza né Ai vai lá então E eu trabalho na gerência Estou na minha hora de almoço Essa empresa aqui Está difícil Sugiro é isso Ei Eu estou só esperando Você limpar a minha sala Para mim para a minha sala Mas deixa eu te falar aqui É você Você esquece Que a gente foi amigo No ensino médio Esquece que eu te conheci Porque o meu cargo aqui É elevado Ah é? Não que eu tenha vergonha De você Não é isso Mas é porque Eu ainda não conheci meu chefe Eu estou super ansiosa Ah você quer conhecer ele Eu quero E ele vai estar aqui hoje Na empresa E eu preciso subir para a minha sala Mas enquanto você não limpar Não dá para eu ir Deixa eu te falar aqui o negócio Vai lá falar com ele agora Ele está aí? Não sei Pergunta para a secretária ali Que eu acho que ela deve saber Vou perguntar Ei moça Você é recepcionista aqui né Como que é o seu nome? Também não importa O meu é Mônica Eu sou a nova gerente Está sabendo? É... Se precisar falar comigo Não vá até a minha sala Tá? Por favor Interfone Mas enfim Tem três dias que eu fui contratada E até agora Eu não consegui falar com o dono Dessa empresa Você sabe a hora que ele vem? Uai Mas Ele sempre está aqui Ele sempre está Então cadê ele Florzinha? E aí Cadê ele? Pode subir Ele vai te esperar lá Eu vou esperar lá Na sala dele Você pode fazer a gentileza De informá-lo Por favor? Sim, sim Eu já vou pedir Só aguarda Obrigada Não demora não tá? Tá bom Assim que ele chegar eu passo o recado Ok Ai gente Tô desse homem que não chega Não, vou ficar tranquilo Agora eu te ligo É porque tem uma mulher aqui Eu só vou atender ela Se pensar ela rapidinho O que que esse doido Tá fazendo aqui, gente? Tá enchendo o saco Dei de cedo Fala então Ô Felipe Deixa eu te falar Nós somos amigos Do ensino médio Mas Senhor Felipe, por favor Por que senhor Felipe? Pode prosseguir Não, porque você tá aqui Sentado na mesa do chefe Na minha mesa Sua mesa? Sim Sua mesa? Não entendi seu negócio não Você já foi limpar minha sala lá? Não tô entendendo, gente Você nunca aprendeu mesmo, hein? Quem que foi? A mesma pessoa Desde o ensino médio Mônica Eu sou seu patrão Já há uns três dias Que você tá aqui Eu sou o dono dessa empresa Se você não sabe Catando lixo na rua A empresa é minha Eu quero manter minha empresa limpa Eu não posso Pode? Claro que pode E deve Então vamos organizar Algumas coisas que eu tenho Pra marcar pro senhor? Sim, eu vou pegar aqui Seu papel de demissão E você assina pra mim Aqui certinho, viu? Não, Felipe Senhor Felipe Eu tava brincando É porque a gente Era amigo do ensino médio Eu tava só Se tratando na amizade Vai você e sua amizade Pra fora da minha empresa, por favor? Não, por favor Me desculpe Eu preciso muito desse emprego Não, não tem como O que que eu posso fazer? Me dá uma chance Eu posso te dar uma chance O que que você acha? No serviço gerais No serviço gerais? Sim, eu tô com uma vaga No serviço gerais Eu posso colocar você lá Que aí você vai aprender A desmerecer os outros Igual você fez comigo Que é bom fazer aqui dali, né? Tá bom Eu posso trabalhar com essa roupa? Pode, o que que você quiser Então tá bom Eu vou lá Pra gerente do serviço gerais Me orientar Obrigada Vai conversar demais Tá bom, e o serviço, Mônica? Tranquilo Nossa, que bom que você tá gostando, viu? É bom dar oportunidade pra gente Assim que estudou comigo Lá nas antigas No ensino médio Você vai me dar oportunidade De voltar pro meu cargo, então? Hã? Você vai me dar oportunidade De voltar pro meu cargo, então? Limpar o que? Que eu não entendi Voltar pro meu cargo, Felipe Hã? Voltar pro seu cargo de quê? De gerente Hã? No máximo que eu posso conseguir Daqui uns dois anos Por aí É gerente do serviço gerais Aí eu consigo Porque agora tá difícil Tá bom Deixa eu fazer meu serviço Não, não, não Pera aí Tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada aqui Deixa eu ver o que que é Já sei, Mônica Sua vestimenta Larissa Larissa, por favor aqui rapidinho Sim, patrão Porque eu acho que O traje dela aqui Pra esse serviço Não tá adequado, né? É Faz um favor pra mim, Larissa Amanhã Sim Pega as roupas do serviço gerais Certinho E passa pra ela Tá bom Porque uma moça do serviço gerais Com salto Meio estranho, né? É, Mônica Realmente Então tá bom Você pega comigo amanhã Ok? Tá bom Só isso, Larissa Pode ir lá Tá bom Que bom que você tá gostando do serviço E o Mônica Fico feliz de ter você trabalhando comigo Trabalhando comigo não, né? Eu sendo seu chefe Tá bom Bom serviço aí, viu? Obrigada Rô de casa O que será? Não é dessa Oi, boa tarde Olá, boa tarde Qual o nome da senhora? Yara Dona Yara Desculpa te incomodar Tá uma hora dessa Já a fim de tarde Oi, boa tarde Tudo bem com vocês? Vocês têm coragem, viu? De andar na hora dessa na rua Com essas duas moças aí Do jeito que acontecem essas coisas aqui, viu? Vocês não sabem como é aqui Aqui minha casa fica toda fechada Porque eu tenho medo Porque eu não quero que ninguém saiba Que eu moro aqui sozinha nessa casa Que é muito perigoso Fora de hora e fora Aconteceu muitas coisas, viu? Você tenha cuidado, viu? Que é perigoso Então, Dona Yara É justamente por essa questão, né? De estar perigoso Realmente é muito perigoso Essa região aqui, parece E como a gente conseguiu achar Só a casa da senhora Mais próximo do nosso carro, né? Que estragou, infelizmente E escurecendo nessa situação A gente veio aqui Pra pedir à senhora o abrigo Que a gente possa Tá passando pelo menos Uma noite aqui com a senhora Porque o perigo lá fora E com essas duas moças também Não dá, né? Eu queria ver com a senhora Se a gente pode estar entrando E a senhora pode confiar Pode ficar tranquila Que nós também somos pessoas simples Tá? E o que a senhora puder fazer por nós A gente agradece muito de coração Pois é, meu jovem Eu gostei muito do que você falou Dessas duas jovens aí Eu já sou a senhora de idade Tenho muito medo das coisas, né? Vocês sabem quando a gente chega a uma idade Em tudo, né? Vocês jovens têm medo mais de eu, né? Mas eu vou abrir a porta Pra vocês entrarem Minha casa é muito humilde Mas tem espaço pra vocês se recolher, viu? Tá certo Eu vou abrir e vocês podem entrar Licença Pois não, pode entrar, minha jovem Licença Pode entrar Pode ficar à vontade, viu? Pois é, a casinha vocês estão vendo São simples Mas recolhe vocês aqui Tem cama, tem sofá Pra vocês dormirem Não importa Eu não vou dormir Tem merenda Vamos entrando Pra vocês conhecerem Tá aqui, ó Você pode, né? Você quem sabe Pode botar elas duas pra dormir aí E você aqui Aqui, entende? Olha, a senhora não precisa se preocupar, tá? É só uma noite mesmo que a gente vai ficar aqui com vocês E eu só tenho muito que te agradecer, sabe? De coração Por mais que sua casa seja simples E o que importa é o coração da senhora Eu sei que, né? Por toda a simplicidade que é sua casa Já está nos ajudando muito Pois é, minha jovem Eu tinha que recolher vocês Porque eu não ia deixar vocês lá fora Com duas jovens dessas Numa frieza dessas Se acontecesse alguma coisa com vocês Eu ia me sentir culpada, entende? Então, Dona Yara Eu só tenho mesmo que agradecer a senhora Tá? Agradecer muito de coração Eu fico, assim, até emocionado Porque não é todo mundo que ajuda Qualquer pessoa que está passando, né? E, inclusive, em situações difíceis Como a senhora pode ver Minhas irmãs, elas vieram comigo nessa viagem E, infelizmente, né? Como eu disse O carro estragou É algo inevitável E, assim, no fim do nada Né? Num lugar, assim, tão distante de tudo A gente poder encontrar uma senhora Tão boa de coração Então, assim Só, né? Só a senhora mesmo Pra fazer isso por nós hoje Eu agradeço muito mesmo Muito Pois sim, meu jovem Sempre eu ajudo as pessoas Que passam aqui, que precisam Que batem nessa humilde casa aqui Nessa porta Eu abro e ajudo Porque meu coração é enorme Pra ajudar as pessoas Agora, vou dar um mantinho a vocês Pra vocês descansarem Então, eu agradeço novamente, tá? E não vai ser um incômodo A gente tá, além de estar pegando o abrigo, né? Ainda comer A comida da senhora Não, é não Eu me sinto muito feliz E recebi vocês com meus filhos Dentro de casa Entende? Esse coração é enorme Cabe muitos filhos dentro dele Eu posso sentar aqui, então? Pode Agora, tem um lanche aqui, ó Viu? Tem um pãozinho aqui Vocês podem, querendo comer Vocês comem Se vocês não quiserem Vocês, quem sabe Tem uma água Que a água Vou deixar só pra elas comerem Então, um pouquinho Então, não quer nem um pouquinho d'água, não Que é bom Que a água serve É muito ótimo Pra saúde Água, lavar a alma Você sabia disso? Lava o espírito, é E a senhora fica aqui sozinha O tempo todo? Só, meu jovem Só e... Já tô tão acostumada Entende que... Agora não Quando chega uma pessoa aqui, né? Que precisa A minha porta vai estar aqui sempre aberta Pra receber de coração Você, eu admiro muito Eu admiro muito Com todo amor Pois é, com todo amor Recebo muito bem Tenha dormido É apertadinho O cantinho apertadinho Não tem ar-condicionado Não tem nada dessas coisas Mas... Pois é, meu filho Eu vou dormir Vamos dormir Meu filho Tô precisando descansar Eu tô chamando meu filho Porque eu tenho você como filho Agradeço muito, Dona Yara E as meninas Elas já estão dormindo E amanhã cedo A gente tem que ir embora, né? E a estrada é longa, né? Vamos descansar Bom descanso pra senhora, tá? Tá, pra vocês também E eu vou ficar aqui mesmo, né? É, pode ficar à vontade, viu? Casa de vocês, viu? Casa é pra isso Ai, filho Eu vou descansar, meu filho, agora Toméia? Oi, filho A senhora vai dormir aqui? É, minha filha vai dormir Vai, que amanhã viagem é longa A senhora não tem um quarto Com uma cama? Não, não tem, não São só esse sofá? É, só esse sofá Mas não tem condição Da senhora ficar no chão, Dona Yara É, porque sempre eu gosto de dar assim Chega as pessoas na minha casa Eu gosto de ajudar Porque é uma coisa que eu trago no meu coração E eu tenho, digo vocês como meus filhos Então, espiga aí, meu irmão Não, não descansa Que a viagem vai ser longa Dona Yara, mas A senhora ficar aqui sozinha é muito perigoso A senhora não quer ir morar com a gente? Eu nem posso, filho Não, não sai daqui não E aqui é o canto que eu ajudo as pessoas Muita gente vai pra minha porta Aí vem esse papinho de uma turida Eu tenho que dar uma turida Não tem Eu não tenho nada Mas o meu coração é grande Tudo que eu faço dá certo pras pessoas Tô aqui pra ajudar, entendeu? Não sei até quando Porque é muito bom a gente ajudar o próximo Porque é muito bom a gente ajudar o próximo Mas não precisa ficar assim Porque a gente tá aqui com a senhora Mas meu filho Eu gosto muito de ajudar A minha vida é essa Por isso que eu não quero sair daqui Eu não quero O caso diz que muita gente Aparece, traz uma comida, uma ajuda E aqui o senhor, você vem com a minha estrada Mal tem casa Mal tem gente Ai, eu já fico aqui pra isso Se eu for embora Como é que vai ficar? As pessoas que às vezes precisam de mim Como é que vai ser? Você entende? Eu e as meninas Eu e as meninas estão aqui E a senhora pode ter certeza Mesmo que a senhora não queira ir com a gente hoje Com essa grande lição de vida Que a senhora nos deu hoje Eu e as meninas E elas ainda reclamam, balneada Reclamam porque tem cama Tem casa Tem comida Tá vendo, meninas? A situação dessa senhora Ela nos acolheu Na sua casa Por simples que seja Mas a senhora pode ter certeza Que a partir de hoje A senhora não vai ficar sozinha Se vocês quiserem vir me visitar Pode vir me visitar As portas estão abertas Vamos sim, tá, menina? A partir de hoje Nós vamos te ajudar Mesmo longe A gente vai ficar sempre E com a senhora Eu tenho vocês como um filho Eu não tive filho Por isso que eu Sigo vocês aqui no meu coração Entende? Eu entendo Eu posso dar um abraço na senhora? Um abraço na... Você limpou minha sala hoje? Tá tudo empoeirado? Não, ainda não Já vou limpar lá Agorainha Ah, então tá bom Não demora muito não Meninas, licença Me ajuda aqui alguém Esse computador deu pane Geral, a minha vida inteira tá aqui Profissional, pessoal A minha vida toda tá aqui Eu preciso que alguém me ajude Mas como foi que isso aconteceu? Licença aqui Você não foi do nada? Do nada Desde ontem à noite Eu tava mexendo Ele desligou Aí agora eu venho no carro Tentando fazer ele funcionar Ele não liga Tá travado Ah, entendi Mas alguém mexeu no seu computador? Não, a vida da nossa empresa tá aqui Não acredito Tá tudo aqui Aí, ó Tá tudo certinho Obrigada, viu? Desculpa atrapalhar o assunto de vocês Tá bom Quem mandou você ficar se metendo na minha área? Você sabe que o TI da empresa sou eu Pois eu só quis ajudar Ah, então não ajuda não Muita ajuda quem não atrapalha Cuida do seu ofício Folgada Oi, Beatriz Bom dia E aí, Laura Tá boa? É, agora tô, né? Deixa eu contar o apuro que eu passei essa noite Ter esse computador Você não tá entendendo Do nada ele ficou preto Sumiu tudo Vida profissional, vida pessoal Fiquei quase louca, viu? Nossa E quem que foi que arrumou pra você? Você levou aonde? Nossa, eu não lembro o nome do funcionário Foi funcionário? Funcionário Nossa, funcionária, né? Na verdade Porque ficou uma das meninas Eu vou lá no TI ver quem foi Porque o meu aqui, pensa, tá lento demais Não, então vai lá, então Vou usar a sua mesa aqui rapidinho, tá? Tá Ô, comprei um celularzão da hora, viu? Aqui Você vai ter que ralar muito pra comprar um desse É muito chão pra limpar Com licença Com licença, Cláudia Sim, senhora Ó, a minha sócia falou assim Que alguém do TI arrumou o computador dela E o meu computador tá travando demais Queria saber quem foi Foi eu Você? Foi Nossa Ficou top, viu? Foi lá na entrada lá da empresa E ela realmente tava bem Coitada Aí eu Rapidão ali Faz o seguinte Passa lá na minha sala E vê o que que tá acontecendo Porque meu computador tá lento demais Eu preciso resolver umas coisas Não, tranquilo Agora eu passo lá na sala da senhora Eu vou lhe tomar um cafezinho, beleza? Tranquilo, senhora Não tem nem vergonha de mentir, né? E você? Não tem vergonha de ser intrometida, não? Mas nem foi você que arrumou o computador Foi eu Problema seu Ninguém mandou Nem te pedi ajuda, ela pediu Aliás Você nem sabe Seu serviço é esse aqui, ó Tá cheio de sujeira Hum Até que sua intromissão Vai me servir pra alguma coisa Vem comigo lá na sala Bora, 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 bora Bora Senta aí e arruma esse computador Ué, você que é do TI Então você não vai ver nada Cala a boca e faz o que eu tô mandando Olha Até que a bichinha é eficiente Pronto Gostei de ver Agora vai lá, cuidado da sua função Vai, quer limpar essa mesa aí Não vai nem agradecer E aí, deu certo? Novinho em folha Deixa eu dar uma olhada Terminei agora Olha aí Pode conferir Ficou bom, né? Não, olha Perfeito Olha a velocidade Olá, pessoal Nossa Olá Então Eu vim presentear Pra mim Mãe O que que tá acontecendo aqui? Ela salvou a nossa empresa Ela arrumou o nosso computador Que isso Não foi nada Mas não foi ela que arrumou Ela acabou de, inclusive, eu vi ela sentada aqui arrumando o nosso computador Eu passei umas dicas pra ela Assim, todos esses dias eu venho ensinando alguns macetes E ela pegou rápido Enquanto ela falava do problema do computador Ela deu rapidão ao jeito Enfim, é assim Lá em casa O computador da minha filha tá horrível Eu posso ir lá consertar pra senhora? Não, agora Não Não, então amanhã você passa lá Ótimo Que eu preciso que resolve Porque ela tem aula Ok E olha, a gente pode pensar em até uma promoção, né? Sim Vamos organizar a nossa reunião lá? Deixa eu passar aqui Por que que você falou aí? Me dá esse presente aqui Que isso aqui eu sou merecedora dele Ela trouxe pra mim Não me interessa Quem é a chefe da equipe de TI? Só eu Mas você não fez nada Olha Mas isso aqui combina comigo Top, hein? Esse presente Perdeu Eu quero ver o que você vai fazer amanhã Indo lá na casa dela Fazer a minha função É Me ferrei Ai, mais um dia Uai, mandando mensagem logo cedo Rafaela, bom dia A senhora Beatriz Pediu pra te mandar esse áudio Pra te comunicar Que não precisa mais você vir trabalhar na empresa Já fez umas entrevistas E já tem substituto aqui pra você, tá bom? Pode ficar em casa E daqui uns dias você passa lá no RH Pra acertar suas contas Beijo Tchau Nossa, e agora? O que que eu vou fazer? E minhas contas Como que eu vou pagar? Esse era o único serviço Que eu podia estar contando Agora eu não sei mais o que fazer Uai, Rafaela O que que você tá fazendo aqui? Uai, vocês aqui Uai, aqui é meu restaurante preferido Não entendi Por que que você sumiu da empresa? Não voltou mais? Tem alguma vez na área interna? Mais climatizada? Aqui tá calor? Ah, essa daqui é a que tá sobrando Então, eu não voltei lá Porque ela me mandou um áudio me demitindo Porque o RH me pediu Somente Como assim? Eu tenho certeza que houve um equívoco aqui Porque você não tem direito nenhum De demitir ninguém Não, e quem vai ser demitida Vai ser você Porque você não tem nenhuma autorização É um... Isso foi uma parte de uma competência E outra coisa Quem arrumou os computadores da empresa Foi eu Passe lá na empresa E retire todas as suas coisas E nunca mais volte Senhora Não, você perdeu total confiança Por querer falar por mim Não, e saia da minha frente Com licença Rafaela E você? Volte na empresa Porque eu vou te colocar Como meu braço direito Porque eu preciso de pessoas confiantes Sério? Sim E você está contratada novamente Vai receber cinco vezes a mais Nossa, obrigada Aqui, ó O que eu vou fazer com você? Que isso, você tá louca? Vem aqui Você tá louca Você desceu Você vai cantar uma pessoa errada Sai do meu cabelo Você vai conhecer esse cantalzinho Calma, calma Vamos conversar Vamos conversar Você vai ter que ir Calma Vai ter que ir com o cabelo Deixa eu fazer uma pergunta Quanto tempo você está saindo com ele? Você sabe muito bem do que eu estou falando Pera aí Que eu vou te ajudar A fazer um penteado Para o seu novo casamento Você sabe que eu estou com ele Há mais de dez anos Agora você vai ficar aí dentro desse carro E vai pagar por tudo Por estar inscrito em nossos jores E essa botinha aqui? Você acha que não ficou boa? De onde você tirou essa foto? Você é louca? De onde você tirou isso? De onde eu tirei? Você é louca Você é muito louca Você não sabe nem um pouco da minha capacidade Você é louca Você é louca Isso não existe É louca Não você tirou isso Não é o que você está pensando Não é o que você está pensando Mas é hoje Que eu acabo com a raça dela Ela mexeu com a pessoa errada Quero ver ela mexer mais com o homem casado Agora Ela me paga Nossa, meu cabelo não solta Socorro 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 Alguém me ajuda Alguém me ajuda Que mulher louca Socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Ai, ai Oi, meu bebezinho Adivinha onde eu estou? Estou naquele bosque Bem perto Daquela avenida principal Se eu fosse você Eu vinha correndo Eu tenho uma surpresa Para você aqui Ok, meu amorzinho Socorro Eu estou com o pincel celular Socorro Oi, meu amor O que você me chamou Para esse lugar tão esquisito aqui? Oi, meu bombonzinho Ops Deixei uma coisinha cair aqui Amor Estou pensando em revelar Essa foto aqui De surpresa para você Não, amor Não é isso que você está pensando De mim, não Não é isso que eu estou pensando Ah, no Guilherme É isso mesmo Na verdade Não é o que eu estou pensando É o que eu estou vendo Não, amor Eu posso explicar, amor Ah, então quer dizer Que você tem um irmão gêmeo Eu posso explicar Como que você pode me explicar isso? Mas não se preocupe Não, meu amorzinho O que é isso? Nada Eu estou calmíssima Pelo que você está vendo Eu posso explicar o que aconteceu Ah, o que que você pode me explicar? Deixa eu te explicar Eu que vou falar para você Sabe o que vai acontecer? Eu acho que ela não vai atrapalhar mais a gente Sabe por quê? O que? Você conhece aquele carro ali? O que é isso, amor? O que você fez? Aquele cabelinho ali? O que você fez? O que é isso? O carro está pegando fogo Raquel, o que você fez com a menina? Olha o que você fez O que você está pegando fogo? Você é doida O que você vai quebrar esse vídeo agora? Calma Eu estou com a chave Me dá essa chave Você é doida de eu ter fazido isso Me dá essa chave agora Michele, o que aconteceu com você? Michele, fala comigo Fala comigo Fala Ai, tadinha Michele, fala comigo O que foi que aconteceu com você, Michele? Michele, você está bem? Michele, fala O que você fez com ela? Michele, acorda Levanta, Michele Michele, levanta Tanto cuidado O que você fez com ela? O que você fez com ela? Michele, o que foi com você? Michele O que você fez com ela? Eu ia contar pra você Ela é minha irmã Ela é minha irmã dotiva O que você fez com ela? Michele 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 Ela é sua irmã? Era minha irmã Como assim? Você não me falou Ela é dotiva Eu ia falar pra você O que você fez com ela? Minha irmã Você está bem, minha irmã? Fala comigo Eu não sabia Me desculpa Olha o que você fez com ela Tanto tempo junto Você nunca teve um cuidado específico assim comigo Eu ia te contar Eu ia te contar O que você fez com ela? Ai, você me entende Porque como que eu ia imaginar Que vocês... Eu te perdoo Eu te perdoo, amor Me desculpa Eu realmente Você não me falou Eu ia te falar, né? Mas o que você fez com ela? Me desculpa Eu não sabia Você está bem? Eu queria que você fez com ela